Olá, produtora e produtora rural, tudo bem com vocês? Nós somos o Minuto Saúde para todos no campo. Hoje vamos falar sobre os riscos da contaminação cruzada na produção e uso de uma ração medicamentosa, aquela que a gente coloca o remédio para dar para os animais. A contaminação cruzada acontece quando o resto dessa ração ou do remédio entra em contato com uma ração comum, sem remédios. Como? Pode ser de muitas maneiras. Usando o mesmo equipamento para preparar a ração sem limpar direito entre uma e outra, um caminhão, aproveitando os sacos de ração medicamentosa para guardar uma sem remédios e por aí vai. Animais que irão receber essa ração sem medicamento estarão consumindo, sem você saber, os restos dos medicamentos da outra ração. E seus produtos, ovos, leite, mel, carne ou pescado ficarão com resíduos, passando-os para as pessoas que irão consumir. É fácil ocorrer contaminação cruzada na propriedade rural, se não forem adotadas as medidas de prevenção. Por isso, é muito importante você ficar atento para evitar a contaminação cruzada. Pensando em saúde única e usando produtos veterinários de forma correta, colaboramos para a produção de alimentos saudáveis e cuidamos da saúde das pessoas, animais e natureza. Minuto Saúde para Todos no Campo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Governo Federal Legenda Adriana Zanotto Obrigado.